Bom dia pessoal, eu queria dar uma dica de você que quer criar galinha você que quer criar galinha e quer um aproveitamento de 100% das galinhas que chocarem aqui está uma dica para vocês, quando as galinhas chocarem, vocês pegam e tiram da galinha vocês deixam apenas um ou dois piquinhos da galinha, para ela ficar, enquanto ela está choca para ela ficar sozinha, vocês tiram todos eles, aí você faz um abrigo assim, uma caixinha pode ser uma caixinha de papelão, você faz um abrigo assim para eles, com uma lâmpada dentro e quando eles sentem frio, ele entra dentro da caixinha, um comedorzinho simples, com raçãozinha e com água, mas você tira ele da galinha para você cuidar aqui, esses daqui faz duas semanas e meia que eu separei da galinha, estão todos bonitos, fortes né, estão todos bem robustos olha só, olha só, eles estão bem saudáveis, eu fiz isso porque eu tinha um lagarto aqui esse lagarto que fica no quintal, ele aparece aí, ele come os pintinhos, ele come todos os pintinhos, então o que que eu fiz, eu separei, quando as galinhas, quando eles nascem, eu separo eles das galinhas e começa a tratar deles separado, então olha aqui, todos que eu tirei de lá, todos eles, estão aqui ó, estão aqui, não perdeu nenhum, estão todos bonitos, saudáveis, olha só, todos eles estão aqui ó, estão bem, e quando eu já tive aqui o caso de três galinhas, três galinhas chocarem e dessas três galinhas, tem mais ou menos uns vinte, vinte, vinte e dois pintinhos e desses vinte pintinhos sobrava apenas cinco, que o lagarto acabava pegando e acabava que perdia chocado da galinha, perdia os pintinhos, mas aí eu resolvi fazer isso eu cerquei um pedacinho aqui, coloquei aqui uma caixinha de papelão com furinho para eles entrarem e eles mesmos, entram lá quando eles estão com frio, a comida deles, a água e eles estão, vejam que eles estão muito saudáveis, estão todos bem, saudáveis, estão todos muito bem né, todos bonitos, né, nessa dica eu queria dar para vocês, tá, se vocês gostou aí da dica dá um joinha aí, né, e seja assim, vamos continuar, quando tiver algumas ideias, nós vamos passando a vocês